Olha só, é o Pokémon com a Pokébola. Beleza? É o controlinho de Pokébola. Sim! Eu não sei o que tá acontecendo, tá? Eu posso? Eu posso cantar pra você? Gente! Senhoras e senhores, esse é um vídeo muito especial, porque hoje a gente vai comprar Pokémon Let's Go! Eu vou ter que entrar na fila agora na chuva, porque eu fiz pré-compra pra conseguir antes da hora. Pokémon Let's Go Pikachu, vambora! Vamo não, você vai sozinho. Não, você vai também. Você não quer comida? Eu quero comida. Vambora! Estamos na rua agora, olha que coisa, quem está aqui comigo pra ir pra loja comprar o jogo, quem fez a pré-compra do jogo falou pra eu fazer também. A gente tá indo pra loja agora pra entrar na fila à noite pra pegar o jogo antes da hora, porque a gente vai pra casa depois pra abrir, pra testar o controlinho de Pokébola e ver o que tem de novidade no jogo. Vamos embora! Tchau! Essa mulher aqui vai me deixar, ó. Ai, Nilce! Tchau! É o seguinte, a gente chegou no lugar agora e não tem ninguém, o senhor Jeff fez a gente chegar mais cedo porque ele tava com medo da fila. Mas deixa eu te falar, tem poucas pessoas, olha a fila, olha a fila, olha a fila. Vai ser o primeiro ou o segundo na vida, veja isso. O Jeff me fez chegar cedo aqui, que ele tava com medo de ter fila, de comprarem todos e a gente não ter nenhum. Ele, ele me fez chegar antes aqui. Não, ele fez a gente sair antes ainda pra jantar, entendeu? Pra não ficar com fome na fila. Aí a gente foi comer antes. Aí, olha o tamanho da fila, essa é a loja, tá? Olha o tamanho da fila. Pre-order. Não tem ninguém aqui, Jeff. Eu quero dizer, você nunca sabe, talvez eles só tem uma copia e nós temos que lutar por ela, com todo mundo aqui. Tá! É um Fortnite na verdade, cara. É o seguinte, eu tenho que dar o braço a torcer. A fila formou aqui, tá? Tá virando a esquina ali atrás. O que você quer dizer? Jeff. Meu formal, uh, como dizem? Oh, formal apology. Apology, essa é uma palavra para isso. Não, você não tem que apologizar, nós estamos juntos. Mesmo que eu vou te crushar nesse jogo, tipo, em Pokémon GO. Em tudo. Excepto Mario Kart, ele me crusha em Mario Kart. Esse é o único jogo que eu me enroquei. Clash? Oh, desculpa, eu esqueci de Clash. Oh, meu Deus, não Clash. Não me enroque em Clash. Então, agora a gente é segunda fila, tá? Graças ao Jeff. Obrigado. Jeff. Entramos. Uhum. Agora não tá frio, a gente é segunda fila. Tá. Tá. Eu tô filmando o meu celular que é menos estranho do que eu tirar a câmera. Perfeito, agora é o meu turno. Calma, Jeff, deixa eu mostrar. Eu ganhei um post aqui. Eu vou olhar você, eu vou olhar você especial. O Jeff vai pegar o dele agora. Olha só. É o Pokémon com a Pokébola. Beleza? É o controlinho de Pokébola. Então. Então. Estamos aqui. Estamos. Onde? Aqui. Com eles. Esse daqui é Pokémon Let's Go Pikachu e a Pokébola Plus. Beleza? E ali, Pokémon Let's Go Eevee. Uh, com a Pokébola, também. Esse daqui é o dos campeões. Aquele ali é o do Jeff. Vamo lá. Esse daqui é o do Pikachu. Com a Pokébola. Vamo lá. Que que acontece? Esse é o jogo e esse daqui é um controle opcional pro jogo. Só que você pode jogar o jogo inteiro com ele. E também você ganha um mil se você tiver. E você pode guardar um Pokémon dentro dela pra poder carregar com você. É mais ou menos assim que funciona. Você também pode levar isso com você como um Pokémon... Pokébola... Você também pode levar isso com você como um Pokémon... Uh... Então, você também pode levar isso como um Pokémon Go Plus. Para o Pokémon Go quando você usa o seu dispositivo. O negócio desse jogo aqui é que ele é pra Switch e permite que você transfira os seus Pokémons do Pokémon Go pra ele. E, vamo lá. Primeiro, tem o cabo pra carregar. Tem o USB-C ou micro? Ó, o USB-C. O USB-C? Obrigado. Obrigado, Nintendo. USB-C. E aqui tá... Calma. Tá tudo sob controle. Tem aqui o manual de instrução mostrando o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ligar no Switch. Real men não tem instruções. Real men não. E aqui tá ela. Olha, cara. Oh. Feels like you're holding a Poké Ball. Sim. Mas olha isso. Isso daqui é um botão. Isso daqui é um botão também. Isso daqui é um controle direcional. Então você tem um botão, dois botões. Agora é a sua turn. Eevee. Jogo. Sim. Poké Ball. Ah. Eu sou mais agressivo do que o Neil. Você está emocionado? Yeah. Oh. Relax, não se preocupe. Pronto. Nós dois temos agora a Poké Ball. Olha isso. Yeah. Eu estou quase 30, mas ainda estou fazendo isso. Yeah. O fato de ter dois jogos diferentes é o seguinte. Não são todos os Pokémons que tem todas as versões. Alguns Pokémons só tem na versão Eevee. E alguns Pokémons só tem na versão Pikachu. Então você precisa trocar com a pessoa que tem a versão diferente da sua. Não só isso. Você tem uma mapa da região da Kanto? Isso parece familiar? Ohhhh! Exclusive Kanto! Ganhei o pôster! Esse é o pôster que eu ganhei por ter participado da pré-venda. E um carinha montado no Charizard. O Jeff vai instalar o dele. O meu. Eu vou capturar a tela. Oh, Jeff. Oh, Jeff. Oh, Jeff. Oh, Jeff. Hey, buddy. Oh, my God. Fofinho! O Jeff vai embora porque ele não vai ficar mais o que porque ele quer jogar. Eu vou ir e jogar o jogo e jogar o jogo bem antes desse cara, então... É, eu tenho que gravar um vídeo e depois editar. Yeah. E depois eu vou voltar depois quando começarmos a batalhar. Ele vai acabar o jogo hoje, cara. Ele nem entendeu. Vamos lá, galera. Esse daqui é o dia seguinte. Eu tive que dormir. Tava muito cansado. Eu tinha chegado de viagem e não tinha dormido. Mas, enfim. Ele fala pra eu escolher qual controle eu quero usar. Eu quero usar a Pokébola. É assim que a Pokébola funciona como controle. Eu posso mexer pra baixo e pra cima. Tem um botão aqui no meio. Tem outro aqui em cima. E eu posso chacoalhar ela também. Senhoras e senhores, Pikachu! Olha que coisa! Que bonitinho! Pra vocês que não sabem, o primeiro Pokémon que eu zerei lá em 1999, 2000, foi o Pokémon Yellow. Que tinha o Pikachu, tá? Tinha o Pikachu do desenho. Vamos lá então. Eu tenho o meu Pikachu aqui. Olha que coisa. E eu já vou pra pegar mais Pokémon. Você vai pra grama, meu filho. E a melhor parte aqui não tem encontro aleatório. Você tem que cruzar com os Pokémons que você quer pegar. Deixa eu tentar pegar esse Pidgey aqui. Vem cá, meu filho. Vem cá. Deixa eu... Assim. Vamos pegar o Pidgey. Pega a Pokébola. Prepara. Vamos lá. É um, é dois, é três e... Vai, meu filho! Pronto! Foi um lançamento bom. Muito obrigado. Faz barulho! Muito doido isso aqui, cara. Coordena o barulho da tela com o barulho dela. Que louco, véi. Ó, tem o Ratatá ali também. Ele me ataca? Não, eu que tenho que ir atrás dele. Não, eles a... Cretino! Eu ia explicar uma outra coisa aqui que eu não podia te pegar agora, mas beleza. Vambora. Um, dois, três e... Pronto. Tá. Pronto. Tá, do verbo. Tá pronto. Beleza? Nesse jogo, quanto mais Pokémons eu pegar de um tipo, Maiores são as minhas chances de pegar um Pokémon com IV alta, que é um Pokémon melhor. Então, o que eu preciso fazer é pegar o mesmo Pokémon em sequência. Quando eu pegar o trigésimo primeiro, eu maximizo as minhas chances de conseguir um Pokémon com IV alta e também um Pokémon Shiny. O que que eu peguei? Ratatá, deixa eu pegar outra Ratatá aqui, que a próxima vai ser melhor. Tem uma Ratatá aqui. Ratatá! 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 Assim. Aí, você pega 31 Ratatás. A trigésima primeira vai ser excelente. Foi. Foi. Aí, eu tenho um combo de dois de Ratatá. Se eu chegar até 31, eu pego a melhor Ratatá, beleza? Ratatá! 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 Vem cá, Ratatá! É assim que funciona, tá? Você pega as Ratatá tudo. Eu quero arrumar um jeito de fazer combate aqui. Tem um jeito fácil de fazer combate? Beleza. Eu vou batalhar agora só pra ver como é que é. Eu vou jogar contra o Gary, que é o meu inimigo nesse jogo. Eu coloquei o nome dele de Gary porque esse era o nome dele no outro Pokémon. Vamos lá, então. Meu Pikachu contra a Eve dele. A Eve é normal. Então, eu vou usar o meu Thundershock pra começar. Não tem vantagem e não tem desvantagem também. Toma o Thundershock, Dona Eve. A Eve vai usar Tackle. Ótimo. Vamos usar o Growl. Ótimo. O ataque da Eve caiu. Ela vai usar Tackle de novo e vai me dar bem menos dano. Thundershock na cabeça, meu filho. Ela vai dar Tackle de novo. Adeus, Thundershock. Nesse jogo você tem quatro habilidades, tá? Que era uma coisa que você não tinha no Pokémon Go, por exemplo. Vai me dar paralisar. Cretino! Eu vou dar Fight de novo e vou vencer essa luta muito simplesmente assim. Beleza? Eu tô paralisado. Meu ataque caiu. Mas eu continuo dano dano. Pronto. A Eve feinted. Você perdeu, meu filho. O que você achava? Mas então, galera. Tá aí pra vocês. Esse daqui é o Pokémon Let's Go Pikachu com controle de pokebola. Ele tem ainda uma função de conexão com o Pokémon Go do celular. Você pode transferir os seus Pokémons do Pokémon Go pra ele. Só que funciona no modo de Safari que você destrava depois do quinto ginásio, se eu não me engano. Aí os Pokémons que você pegou na rua você pode transferir pro jogo e fica mais fácil de fazer aquele esquema de combo pra ter um Pokémon melhor. Porque você pode ir pra rua, pegar 31 dos Pokémons que você quer, transferir tudo pro jogo e aí você tem todos os Pokémons que você precisa. E essa bolinha funciona como Pokémon Go Plus também. Mas eu acho que é isso. Agora dá pra gente fazer batalha com os Pokémons que a gente pega no Pokémon Go. Eu vou ver se eu organizo alguma coisa com o Jeff. Só que o Jeff ontem saiu daqui, ficou até 5 da manhã jogando e hoje ele não vai trabalhar pra continuar jogando. Ele tirou um dia de folga. Eu queria disputar com ele, só que ele tá com muito mais tempo livre do que eu. Mas vamos ver, eu vou tentar, eu vou tentar, tá bom? Eu vou tentar. Aí a gente faz alguns vídeos aqui. Largue aí o seu joinha se você quiser ver isso, se inscreva no canal. Até a próxima, tchau!